Música Mesmo conseguindo o objetivo inicial na temporada que foi a classificação para o Libertadores, o São Paulo não melhorou financeiramente e passa por momentos delicados nos bastidores. O clube não tem dinheiro para grandes investimentos em 2020 e a tendência é que o grupo sofra algumas baixas para salvar a próxima temporada. A editoria são paulina entende que será necessário enxugar o elenco. O jornalista José Eduardo Saviola informou na manhã desta sexta-feira que o São Paulo está com dificuldades para comprar Thiago Volpe e se o paredão não permanecer, a cúpula do clube já escolheu um substituto ideal para jogar a próxima Libertadores. Fernando Pras, que saiu recentemente do Palmeiras e está livre no mercado, vale lembrar que o arqueiro já foi especulado no São Paulo em 2018, mas a negociação não avançou. A prioridade continua sendo a permanência de Volpe, mas o São Paulo não tem neste momento os 5 milhões de dólares pedidos pelo clube do México. As conversas se arrastam desde o meio do ano e a diretoria do time mexicano não aceita baixar os valores para o acordo ser feito. Com isso, não está garantido que o atleta fique em 2020. Pras é visto pelos diretores são paulinos como substituto ideal e quem não sentiria o peso deve ser a camisa do São Paulo. O goleiro também vê com bons olhos uma possível ida ao time de Diniz, mas já avisou que só aceita alguma oferta se fosse para ser titular. Aos 41 anos, o arqueiro deseja atuar regulamente e argumenta que ainda tem bastante potencial debaixo das traves. Poucos dias depois de confirmar a contratação definitiva de Vito Ben, o São Paulo anunciou a permanência de mais um jogador que estava emprestado. Nesta sexta-feira, o São Paulo comunicou por meio das redes sociais a compra do lateral direito Igor Vinícius. O jogador de 22 anos estava emprestado pelo Ituano até o fim deste ano, mas o clube da capital resolveu exercer a opção de compra e assinou com o camisa 2 até o fim de 2022. O São Paulo terá que pagar 2 milhões parcelados ao longo de 2020. Mesmo com a concorrência de Daniel Alves e Juan Fran na lateral direita, o São Paulo enxerga o potencial em Ingo Vinícius de apenas 22 anos. O atleta é visto como um futuro promissor e cresceu de rendimento com as chegadas de jogadores experientes. No Brasileirão deste ano mesmo, com as contratações de Daniel Alves e Juan Fran, o lateral fez 19 jogos com a camisa São Paulo e fez um gol justamente na última partida do ano diante do CSA. Com Ingo Vinícius como titular, o São Paulo teve 79% de aproveitamento no Brasileirão. Em 13 jogos, o São Paulo acumulou 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No ano, foram 30 partidas disputadas. Liberado pelo São Paulo, o atacante Giovani é mais um reforço do Figueirense para o próximo ano. O jogador de 17 anos chega ao Alvinegro para atuar a princípio nas categorias de base, mas poderá ser utilizado no elenco profissional ao longo de 2020, já que o time catarinense disputa o estadual, a Copa do Brasil e o Brasileirão da Série B. Na negociação ficou acertado que o Giovani será cedido em definitivo para o Figueira, mas com divisão dos direitos econômicos. O São Paulo mantém 20%, enquanto o restante do percentual fica com o clube e o empresário do atacante. O São Paulo acredita que o Giovani não teria espaço entre os triturais, principalmente por ocupar a mesma área de campo que o Patrick, titular absoluto da seleção brasileira campeã do mundo sub-17. O porte físico do garoto também era uma preocupação do clube. A trajetória de Giovani chama a atenção. Ele foi chamado em junho para um período de teste no São Paulo, depois de brilhar na campanha que levou o complexo Parque Santo Antônio ao título da Taça das Favelas ao vencer por 3x2 sob o Favela 1010. Na decisão, ele fez um gol e se destacou com belas jogadas pelo lado direito. Pelo São Paulo, o garoto foi campeão paulista sub-17. Através das redes sociais, Giovani comemorou o acerto com o Figueirense. Na postagem, o atacante afirma estar feliz por assinar o seu primeiro contrato profissional e poder dizer que é um sonho realizado.